Livros de Eclesiastes, capítulo de número 11, versículos de número 1 e 2. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com sete e ainda até com oito, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Concede ao teu próximo os mesmos direitos e favores que esperas dele receber. O egoísmo é doença que envenena a alma. O amigo é ao teu lado e nela pelos espaços para viver conforme ocorre contigo. Lembre-te de não lhe interditar a oportunidade. O que te está reservado, aprende a repartir. Senhor, meu Deus, muito obrigado por este dia. Obrigado, meu Deus, pela minha vida, pela minha família. Pelo meu trabalho, pela minha casa. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor me tem dado. Por tudo que o Senhor tem me oportunizado conquistar. Por todas as portas que foram abertas. Por tudo aquilo que o Senhor trouxe às minhas mãos. Obrigado, Jesus. Peço-te neste dia. ensina-me a repartir, Pai. Ensina-me a olhar ao meu lado, ao meu próximo, com compaixão e com amor. Ensina-me a ser supridor daqueles que nada tem, ou que pouco tem, ou que menos do que eu tem. Ajuda-me a ser aquele que abre portas, que compreende, que auxilia, que estende as mãos, que fortalece, que impulsiona, que estimula. Ensina-me a ser um bom amigo, um bom cristão, um bom doador, Pai. Abençoa o meu lar. Abençoa a nossa nação. Abençoa este planeta. Traz sobre nós a tua abundância, da tua prosperidade, do teu amor, saúde e paz. Te pedimos isso neste dia em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.